Tem uma gravação de clipe de funk que aconteceu na região metropolitana aqui de São Paulo, só que todo mundo lá foi terminada a delegacia. Não sei se era a intenção de gravar vídeos aí do clipe, parte deles na delegacia, mas eu sei que essa gravação de clipe de funk foi parar na delegacia. Sabe o que eu vi ontem, Mário? Sabe o que eu vi ontem? MC divulgando a volta de baile pós-pandemia, como se já tivesse fim a pandemia, já tem MC, famoso, hein? Divulgando aí que vai realizar o primeiro pancadão, o primeiro pancadão aí pós-pandemia, como se já tivesse pós-pandemia, situação de pós-pandemia, coisa que não é a realidade, né? Mas vamos ver as imagens aí do que a gente tem desses clipes de funk aí que terminou na delegacia. E o Marcelo Bittencourt, o Bittencourt é fã de funk, o Bittencourt conhece, na playlist do Bittencourt eu vi lá só tem funk, só tem MC. Brincadeira à parte, é brincadeira, é claro, ontem colocaram o retorno do Bittencourt funk, ele pediu para tirar ao vivo aqui o Bittencourt, ele não, ele só ouve a parente dele, que é a Lana Del Rey, Lana Del Rey, Lana Bittencourt, que é parente dele, a Lana Bittencourt, a senhorinha já está com uma certa idade, acredito que já foi até vacinada, Lana Bittencourt, é tua parente, é tua avó Bittencourt ou mãe? É verdade, não esconde não Bittencourt, mas esse é o funk lá, ó, a gravação do clipe, deixa eu ver, olha lá rapaz, ó, deu polícia, todo mundo do paredão, abre o áudio aí, deixa eu ver, deixa eu ver, ó, o MC foi lá, o MC loirinho lá, o MC platinado já foi, ó, já foi levado ali, olha o fantão lá, ó, as danças, rapaz, ele está com arma ali, agora que eu vi, hein, é réplica aquilo, será? Será que é um fuzil verdadeiro? Olha lá, olha essa, tem que arrumar para ir para a igreja, vocês já não falei? Ah lá, ó, e caramba, hein? Ah, simulacro de fuzil, hein? Isso aí foi onde, Bittencourt? Que região de São Paulo atualiza, Bita? Olha o que deveria ser uma gravação de um clipe de funk, acabou virando caso de polícia, Caieiras, aqui região metropolitana, no último domingo a GCM recebe a informação de moradores assustados pensando se tratar de uma festa funk, os GCMs foram para o local, aquele corre e corre, cinco pessoas foram detidas, quatro maiores de idade e um adolescente de 16 anos, quatro motocicletas apreendidas e um veículo, dentro do veículo uma réplica de fuzil, um fuzil aí de brinquedo, airsoft, aí todas as pessoas acabaram justificando o seguinte, nós estamos fazendo um clipe aqui, todas levaram para a delegacia e a polícia é bem clara, qualquer tipo de gravação, clipe tem que ser acionado à prefeitura e pedido autorização para não acontecer o que aconteceu, portanto o que deveria ser uma gravação de clipe virou caso de polícia, todos foram ouvidos e liberados em seguida e a arma aí de brinquedo acabou sendo apreendida, Dudu. Não é a primeira vez que a gente mostra réplica aí de fuzil, sendo utilizada em gravação de clipe não, nós flagramos no Rio de Janeiro também, homens armados lá, circulando depois para falar, não, isso aqui é arma de brinquedo, a gente só estava gravando o clipe, nada demais, essa coisa e tal. Tá aí ó, gravação no meio da rua, é ver os caras investindo aí pesado e na gravação do clipe, eu que mais fiquei impressionado é que ontem realmente tinha a MC divulgando que ia fazer já pancadão pós-pandemia, como se já estivéssemos no pós-pandemia.